Olá pessoal do mundo da capoeira, aqui quem vos fala é o Mestre Pigodinho, pois bem-vindos ao nosso canal Beabá da Capoeira, você sabia disso? Pois é, se você não sabia, agora vai sair, vem comigo, como prometido esse é o nosso primeiro vídeo e eu gostaria de apresentar para vocês algo que talvez vai ajudar algum de vocês, alguns possam conhecer essas dicas, mas alguns eu creio que é novidade, então esse canal Beabá da Capoeira realmente foi criado, como eu disse a primeira vez, que é para edificar as pessoas, para que elas possam ter mais conhecimento, para que elas possam ter um benefício por estar assistindo o conteúdo que vai ser colocado nesse canal. Beabá da Capoeira chegou simplesmente para reforçar, para alavancar, para melhorar o teu conhecimento e a nossa arte também em capoeira, beleza? Então olha só, hoje eu vou passar uma dica para vocês, é muito legal, bem simples. Mas vocês já viram isso? Pois é, isso é um cobre, né? É um, é uma, como se diz, é um metal de cobre, né? E em forma de 45 graus. Pô, mas o que que é isso? Olha, isso aqui tem muita gente já que está usando, na verdade é assim, você tem o seu berimbau, a sua verga, como essa por exemplo, ela tem mais, comigo, comigo, mais de 30 anos, essa verga aqui, pode acreditar. Eu gravei todos os meus CDs, eu particularmente tenho seis, mas participei de muitos. Mas os meus seis CDs foram feitos com esse, inclusive, esse aqui foi tocado no primeiro trabalho que eu fiz de capoeira com meus alunos. Na verdade, na época não existia nem CD e ele está aqui até hoje. Mas eu vou te falar, olha, se a sua verga, ela já está tomando um certo ângulo que está perdendo a força, isso aqui vai te ajudar. Por quê? Porque quando você envergar ela, você não precisa de jogar a cabaça lá em cima. De preferência, um berimbau bom, ele vai suportar um palmo máximo, uma chave. E com isso, você pode colocar ele aqui dentro, deixa eu te explicar melhor aqui, vou virar aqui para você entender um pouco melhor. Olha, ele vai entrar logo aqui. O que ele vai fazer? Fazendo isso, ele vai estar impressionado. Está vendo? Então, quando eu abaixo ele, eu forço o arame para ele ficar mais esticado. Então, veja bem. Isso, sem isso aqui. Agora, eu já vou trabalhando ele diferenciado. Com isso. Com isso. Isso é uma boa dica. Eu creio que vai ajudar muito para vocês. Então, pega lá seu cobre, né? É de encanação isso aqui. Você vira ele, só dá uma batidinha aqui em cima, para ele ficar mais ou menos reto, para que o arame possa pousar legal. Legal, né? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica dentro de um berimbau. Berimbau, é isso aqui, gente. Parece que não é nada, mas olha. Está vendo esse couro? Lá dentro da cabaça. Pois é. Esse couro. Por exemplo, essa cabaça, ela tem muitos anos. E ela está toda quebrada. Olha, está vendo aqui a marca? Aqui, olha. Aqui, está vendo aqui? Aqui. Olha, aqui. Essa cabaça, ela fez uma viagem e ela foi transportada de avião. O que aconteceu? Os meus berimbais, as minhas cabaças chegaram destruídas. E eu colei pedaço por pedaço. Inclusive, está ainda faltando pedacinho que esse não teve como colar. Está vendo? Mas eu adoro esse tipo de cabaça. Ela é uma cabaça macia. Para a gunga, ela fica excepcional. É uma cabaça que não é grossa e ela tem aqui. E a parede dela é maciça. Ela é fofa. Então, o que acontece? Se você tiver uma verga muito, muito, muito forte, resistente, o que vai acontecer? Com o tempo, se você não fazer essa proteção, colocando esse couro, que é um couro, Com o couro. Quanto mais resistente o couro, melhor. Ok? No fundo da cabaça. Por dentro. Porque se a verga, ela realmente, ela é muito resistente, quando você envergar ela, ela vai pegar uma pressão. E quando você estiver tocando, já aconteceu comigo isso, não no meu berimbau, mas berimbau de outras pessoas, que a gente estava tocando e, de repente, a cabaça caiu, mas a cordinha ficou. Por quê? Porque fez tanta pressão na cabaça, que ela mordeu e mastigou a cabaça. Então, a cordinha, ela rasgou a cabaça. Então, eu coloco esse couro no fundo por duas finalidades. Uma, porque o som fica gostoso também. Não fica estridente. E ela protege, para que o fundo da cabaça não venha a se romper tão fácil. Não é? Ok? Então, essa é outra dica. Uma dica também que eu dou, para com o berimbau, é que você tenha realmente o dobrão, que seja um dobrão. Veja bem, tem pessoas que têm hábito de tocar com pedra, que a gente chama aquela pedra d'água, né? Também eu acho muito legal ela. Não é aquela que dissolve, né? Que você vai tocando, ela vai dissolvendo. Não. É a pedra lisa, né? Tem muitos que tocam com aquilo. Mas eu montei um padrão comigo. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não vi ainda, para mim, um dobrão melhor que esse material, que é o cobre. Meu, isso aqui é fantástico. Outra coisa é a espessura. Ela não pode ser fina, porque ela tem que ser uma espessura quanto mais grossa, melhor. Claro que você não vai fazer por grossona, mas, poxa, uns 2, 3 centímetros aí, se você fizer, ela vai ser muito legal. Por quê? Qual é o problema? Quando nós fazemos o tacto da nossa mão para com o material, por exemplo, toca com uma moeda, por exemplo, berimbau. Toca com uma ruela. E depois você toca com um dobrão mais grosso. E toca com uma pedra, você vai ver a diferença. Então, quanto mais grosso, por quê? nosso tacto com a mão e o material, ele acaba absorvendo esse som. Então, ele não sai um som. Muito legal. Ele para. E com um dobrão de cobre, ele faz aquele E. Então, é muito fácil você saber que realmente... Deixa eu tirar aqui o negócio do meu dedo. Acabei cortando o dedo aqui, armando o berimbau. Então, assim, ó. Não sei se vocês podem ouvir bem. Está ouvindo? É isso. Essas são as dicas. São diferença. Ela faz a diferença para que você tenha um berimbau de qualidade. Mesmo que a sua vega não esteja legal, não está mais forte, mas você fazendo esse procedimento, você pode ter certeza que ele vai ganhar um pouco de vida. Ok? E você não vai ter que colocar a cabaça lá em cima, quase no meio da vega. Entendeu? Outra dica que eu quero levar para finalizar esse vídeo, para não ficar tão longo, para você assistir até o final, não se esqueça de dar um link, um joinha, né? E se inscrever nesse canal. Beabá da Capoeira. Vai te trazer muita informação. Os conteúdos que vão ser colocados aqui não é só parte de mim. Você parte da irmandade da comunidade capoeira. Nós vamos postar vídeos aqui que realmente vai ajudar você. Vai ajudar você. Você pode ter certeza disso. Tá? Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Olha, particularmente, tem pessoas que usam faca de tucum, outros materiais, enfim, que nem tenho na minha mente agora, no momento. Mas eu vou falar para você, eu sou fã do bambu. É incrível que pareça, mas o bambu, além dele ser resistente, a parte que não tem a casca, quando ela toca no arame, ela sona diferente. Ela não sona estridente. Ela sona macio. É diferente. Não sei porquê, mas eu vou fazer um teste agora. Veja bem. o que eles dizem, faca de tucum? Sou estridente. Além do mais, ela é pesadinha. E vocês poderão ver a diferença aqui. Olha, é um peso, faz muita força no arame, isso esquenta o arame, é muito mais fácil o arame quebrar, porque essa estridência faz esquenta.